Dica caseira para consertar a panela elétrica de pressão de arroz. É uma dica caseira, como é que você está fazendo? Passo a passo. Você vem ela e liga na tomada. Primeiro você faz isso aqui, você pode ver aqui. Você empurra para cá, você puxa esse espaguete aqui. Você pega esse espaguete e puxa para cá. Sabe o que eu falo para você? Eu moro aqui no fim do mundo, é sábado. A mulher tem que cozinhar mandioca, cozinhar arroz, cozinhar feijão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que caçar uma. Como é que você vai sair agora sábado? Sábado, domingo, segunda, talvez terça, feriado. Você vai ficar comendo feijão? Então, o que você tem que fazer? Você tem que se arrumar. Esse fio aqui vem na tomada. Você pode ver aqui. Vem na tomada. Vem aqui. Vem aqui e tuxa aqui. Aí eu tuxar aqui, você pode ver aqui. Você pode ver aqui. Esse aqui está a cor bonitinha. A cor dele está amarelinha. Esse aqui está queimado. Como eu estou longe da cidade, o que vai acontecer? As peças aqui é boas. Eu falo para as pessoas. É melhor você consultar um especialista. Levar para o tec. Senão os tecs morrem de fome. Você tem que partir para o tec. Olha lá. A mulher quer comer arroz. A mulher quer cozinhar feijão amanhã. Para comer com carne. Com sabão. Sabão aqui. Como é que você tem que fazer? Esse que está bom. Esse que está bom. Está vendo aqui? Esse diodo aqui está bom. É um protetor. E esse diodo aqui. Você pode ver que está queimado. Então ele está queimado. Ele está interrompido. O que você vai fazer? Você vai fazer uma pontinha aqui. Emergência. Segunda-feira você leva cedo para o cara. Para o cara fazer isso para você. Aí você faz essa pontinha aqui. Aí você faz essa pontinha aqui. Olha. 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 Vê bem. Olha. A luzinha aqui vai ceder. Olha. Olha o barulho que faz. Olha. 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 Encostando. Vai passo a passo. Como consertar uma panela caseira. Consertando a panela caseira. Olha. 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 A levantar vocês. Eu já estou aqui.